Ditado estourado Vamos brincar de ditado estourado. Pegue o seu material e anote em seu caderno o nome de cada imagem que aparecer. Você pode pausar o vídeo se precisar. Vamos começar? Se inscreva no canal. Agora vamos fazer a correção. Preste muita atenção. Você pode pausar o vídeo se precisar. Vamos começar? Arara Bola Sapo Dado Foca Casa Bala Fada Bolo Boné Sopa Bota Bota Pipoca Café Se você acertou, parabéns! Estou muito orgulhosa! Fada Bota Fada